Começaram as obras do trevo da BR-491 que dá acesso ao aeroporto de Varginha. Há quatro anos, um projeto de melhorias para o local foi enviado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O documento foi aprovado, mas na época o DENIT informou que não tinha verbas para a realização dessas obras. Vários acidentes foram registrados no trecho. Vamos ver na reportagem do Rafael Silva. Ver as máquinas trabalhando na BR-491 deixa os motoristas que passam pelo local aliviados. Vai ficar bom demais fazer no office. Vai ajudar bastante? Vai ajudar muito. Tomara que dê uma melhora para acabar esses acidentes. Isso porque o trevo que dá acesso ao aeroporto de Varginha, ao Porto Seco e também à cidade universitária é palco de constantes acidentes. Está muito perigoso, nós tivemos muitos acidentes nesse trevo aqui. Está passando da hora de modificar isso aqui. Muito perigoso, aqui direto tem vários acidentes aqui, ó. Difícil. Difícil. Que diga o Stefano. Ele é reitor do Centro Universitário do Sul de Minas e passa pelo local todos os dias. É um grande fluxo de carro, né? Ao mesmo tempo nós temos muitos alunos, principalmente no período da noite. É um local que há muito tempo vem trazido problemas sérios. Inclusive, nós já tivemos vários acidentes com vítimas fatais aqui nessa região. Então, realmente é um problema que tinha que ser encarado de frente e tinha que ser resolvido. Agora, a obra tão sonhada deve aliviar o trânsito e diminuir os transtornos na região. No local serão construídas duas rotatórias. Logo aqui onde estão as máquinas, a outra onde é o trevo, né? Que será totalmente reformulado. Então, aqui deve ser uma pista que vai como aquela e lá uma pista de retorno e duas pistas de retorno e duas de ida. São duas rotatórias. Foram quatro anos de espera, desde que o projeto para a melhoria do trevo foi enviado para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A obra aqui no local deve durar cerca de cinco meses e foi orçada em 3 milhões e 600 mil reais. Então, o Unes fez o projeto e nós, durante esses quatro anos, temos brigado para que a gente consiga efetivar essa obra que aqui está. Até que nós tivemos parceiros extremamente estratégicos e parceiros que convivem aqui também. Como é a questão do Terra Nobre, o Porto Seco, né? Nos juntamos com mais a Prefeitura e começamos essa obra. Então, essa obra, ela está sendo financiada pela iniciativa privada com o apoio da Prefeitura Municipal e também a fiscalização agora do DR. O trecho da rodovia, que era de responsabilidade do DENIT, agora é administrado pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR. Para que a obra fosse feita, o município assumiu o trecho. Com o movimento crescente do Porto Seco, do aeroporto e do Unes, aquela obra tornou-se realmente indispensável. Então, é uma conquista importante pela segurança que ela traz para os alunos do Unes, pelas pessoas que acessam o aeroporto, pelo movimento que hoje nós temos no Porto Seco. Então, eu acho que todos esses fatores foram decisivos para que se conseguisse formar ali uma autêntica parceria público-privada, onde nós temos a participação desses setores que interessavam pela obra e, particularmente, o município de Varginha. E a expectativa é de que as mudanças possam finalmente trazer tranquilidade para os motoristas. É um projeto de muitos anos, é um projeto que, de repente, foi muita briga para a gente chegar nele e ver acontecendo hoje realmente é gratificante e eu espero que realmente a gente consiga solucionar um problema aqui para toda a comunidade. Com certeza, vai ajudar bastante.